E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje, durante a abertura da reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20 em São Paulo, a criação de uma tributação progressiva para bilionários. A participação de Haddad foi virtual, porque ele foi diagnosticado com Covid-19. Vamos acompanhar. Temos uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os dois terços mais pobres da humanidade. A atual reação contra a globalização pode ser atribuída ao tipo específico de globalização que prevaleceu até a crise financeira de 2008. Até então, a integração econômica global se confundiu com a liberalização de mercados, a flexibilização das leis trabalhistas, a desregulamentação financeira e a livre circulação de capitais. As crises econômicas resultantes causaram grandes perdas socioeconômicas. Precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição e impostos. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional. O Brasil tem o privilégio e a sorte de receber essa reunião em um momento particularmente oportuno. Passamos o nosso primeiro ano de governo reforçando a nossa credibilidade fiscal e criando as bases de uma nova política econômica que tem relação direta com as prioridades que agora apresentamos ao G20. Estamos construindo um sistema tributário mais justo e eficiente, lançamos um ambicioso programa de transformação ecológica e recuperamos a capacidade do Estado de sustentar políticas de redução de pobreza e desenvolvimento social. Ainda temos muito a avançar, mas tenho a satisfação de dizer que o Brasil está novamente em posição de oferecer uma agenda econômica para a comunidade internacional. Queremos compartilhar nossas experiências, aprender com as experiências de outros países e somar esforços para criar um mundo justo e um planeta sustentável. Transcrição e Legendas por Alimentos yedes aedro